Se corrupção fosse um esporte olímpico, certamente ninguém tiraria o Brasil do pódio. Essa é uma medalha que a gente traria para casa, mas sem honra nenhuma. Isso porque ano após ano, governo após governo, década após década, nós nos acostumamos a ver escândalos de corrupção no Brasil. E dessa vez o assunto envolve o Ministério da Saúde e a aquisição de vacinas contra a Covid-19. A compra de vacinas em meio a uma pandemia que já matou mais de meio milhão de brasileiros. É o escândalo das vacinas. Ao longo das últimas semanas, a CPI da Covid, que vinha investigando suspeitas de negligência, omissão e negacionismo no governo federal, passou também a se debruçar sobre suspeitas de corrupção no Ministério da Saúde. Essas suspeitas são avaliadas em pelo menos duas linhas de investigação. Uma delas diz respeito à negociação para a compra da Covaxin, uma vacina indiana que não tem autorização nesse momento de uso por parte da Anvisa aqui no Brasil. Mas mesmo assim, o Ministério da Saúde estaria disposto a pagar por ela mais do que pagou pelas doses das outras vacinas que foram disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. R$ 80,00 por dose. Além disso, há uma série de inconsistências nesse contrato. Uma série de situações estranhas. Como uma empresa em paraíso fiscal, por exemplo, que estaria envolvida nessa negociação. Há outra situação que também chama muita atenção. O denunciante disse que levou essas informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele não teria agido para estancar essa suspeita de corrupção. Diante disso, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma investigação de prevaricação contra o presidente da República. Mas essa não é a única linha de investigação lá na CPI da Covid. A outra diz respeito a uma suposta negociação para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Uma vacina que tem produção nacional pela Fiocruz, mas aparentemente o Ministério da Saúde estaria disposto a trazer mais doses de fora. Há informações de que essa compra teria um intermediário, um cabo da polícia militar, que se apresentou ao governo como suposto representante da empresa que disponibilizaria essas doses. E há informação também trazida por ele mesmo de que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido propina em troca dessas vacinas. Um dólar para cada dose comprado. Se estamos falando de 400 milhões de doses, isso chegaria a 400 milhões de dólares. Essa situação toda ainda segue investigação. É preciso dizer que não é novidade corrupção no Ministério da Saúde, infelizmente. Ao longo das últimas décadas, nós vimos máfia das ambulâncias, máfia dos sanguessugas, máfia dos vampiros. Esse é o roteiro nacional. Agora, dessa vez, em meio a uma pandemia, em meio a tantas mortes, esse escândalo de corrupção ganha outra dimensão porque fica mais fácil relacionar as situações equivocadas que podem ter havido no Ministério da Saúde na aquisição de vacinas com os óbitos que nós tivemos, com o número de pessoas doentes de Covid-19. Então, é por isso que essas denúncias ganham tanta força. E é preciso considerar também que o presidente Jair Bolsonaro, ele usava muito o discurso anticorrupção. Sempre destacou muito isso, que segundo ele, não havia denúncias de corrupção no governo. E agora? Temos situações, situações graves e envolvendo a compra de vacinas em meio a uma pandemia. O Ministério da Saúde vai ter que se explicar. Precisa explicar por que eu teria usado intermediários na compra de vacinas? Por que teria aceitado pagar valores exorbitantes por doses? Quem ganharia com isso? Quem estava envolvido nessas compras? Essas respostas precisam ser trazidas. Caso contrário, o prejuízo recairá sobre o próprio governo, justamente em razão desse discurso anticorrupção que o presidente Jair Bolsonaro veio trazendo ao longo dos últimos anos. E há outra situação cruel nessa conta. Quando se fala que havia uma suposta negociação de propinas por um dólar, cada família que perdeu um ente querido fica se perguntando, Será que é por causa de um dólar que a vacina para essa pessoa que eu amo não chegou antes? Isso coloca um preço na vida dos brasileiros. E esse é um peso grave demais para o governo federal. É preciso que essas respostas venham e venham com urgência. Caso contrário, o desgaste para o governo Bolsonaro pode ser incontornável. Nossa SC faz como ninguém faz.